O nome da senhora, por favor? Angela Cristine Fiali Alvieri. E o do senhor? Luciano Alvieri. O que vocês identificam na carta que é o familiar de vocês? Principalmente a caixinha de música que ele pegava do meu marido e não tinha como você saber, ninguém sabia. A senhora não comentou o comédio? Não, não. A caixinha de música, né? A caixinha de música, o acontecido também que teve do assassinato dele. Ele foi assassinado? Ele foi assassinado. Quantos anos ele tinha? 17 anos. Meu Deus. Ele fala detalhes do acontecido, do assassino. E que vocês tinham conhecimento. Nós tínhamos conhecimento. E ele está preso, o assassino está preso. E ele fala também na carta que ele está em reclusão. Ele foi recebido por algum familiar? Sim, pela minha avó. Ele cita o nome? Sim. E a senhora reconhece? Sim. Que era a avó dele mesmo? É, a bisavó dele. A bisavó dele, isso. É a sua avó. É a minha avó. Que mais detalhes, além da caixinha de música? Ah, tem muitas coisas. Ah, tem muitas coisas. Então, sobre o rapaz, o assassino que ele fala também que está preso. Da namorada. Da namorada dele também. Ele fala da namorada dele? Sim. Ele estava junto com ele. Ele estava junto com ele. No dia que ele foi assassinado, ela estava junto. Mas ela não foi assassinada, foi só isso. O rapaz mexeu com ela, o senhor. Ah, o rapaz mexeu com ela e ele foi defender. Foi defender. Nesses casos, a gente tem notícia de quando uma pessoa defende outra, é muito importante para ele no mundo espiritual. Nós temos o caso aí do edifício Joelma, a moça que ajudou várias pessoas que estavam desencarnando no incêndio. Ela não passou por nenhum lugar ruim. Vamos dizer assim, que é normal. Não é lugar ruim, é pessoa estranha. Ela está morta, né? Então, ela sofre aquele impacto. E o Chico comenta com os pais, quem ajuda, quem defende. Está no evangelho isso, Jesus falou isso, né? Ele era muito protetor mesmo. Ele sempre foi um menino bem protetor, assim, com pessoas que estavam do lado dele, assim, e ele ajudava. Ele sempre foi assim, na escola. Ele sempre foi participando de muitas pessoas. Então, o senhor, confirma que a carta é autêntica. Confirma, sim. Posso publicar? Pode. Muito obrigado. Obrigado, eu. Pedro, Albiere. Papai Luciano, mamãe Ângela, com o auxílio de minha avó Rosa, estou aqui para lhes acalmar o coração. Estamos aqui com o coração também batendo rápido. Abraçado com a vovó Rosa, busco, com o auxílio dela, lhes endreçar algumas palavras. Infelizmente, ainda por aí, anda por aí, pessoas em verdadeira treva de ignorância. Desculpe se não fui sangue frio quando da ocorrência com a Sofia. Creio que a minha imunidade do outro lado havia uma pessoa totalmente desequilibrada e doente. Quem importa uma faca em que importa uma faca, que pessoa deve ser em seu interior. Só peço a você, papai Luciano e mamãe Ângela, se não deixei para lá o desrespeito do coração e do doente em ignorância. Estou sabendo de sua reclusão, onde cumprirá na justiça humana seu descontrole ao extremo. E sei que há uma justiça divina que devemos também responder, conforme me orientou a vovó Rosa. Que pena, o mundo ainda conta com isso. Mas meus pais, Miguel, Flávia, minha irmã e meu irmão, precisam saber que bem como Sofia, que já acordei aqui para a paz e vou seguir outro rumo. Papai, estou com saudade de emprestar a sua caixa para ouvir minhas músicas maneiras. Que saudade de te perturbar, papai. Mamãe Ângela, cuida de papai. Vamos em frente com fé. O filho com vocês no coração. Com saudade e alegrias de instantes. Pedro Albiere. Ele desenhou a caixa de música. Os pais estão dizendo aqui que é parecida o modelo com a caixa que ele emprestava. Era a minha, essa caixa que pegava emprestado. Pegava emprestado para o chão. É. Obrigado. 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 Obrigado.